Música Como se não bastasse já o caos no trânsito com acidentes e veículos danificados por conta dos buracos por toda a cidade, agora até as casas estão comprometidas com rachaduras decorrentes dos buracos que já comprometem o solo por conta das altas vibrações de veículos pesados. No Jardim Lisboa, os moradores da rua Geraldo Pedro Correia reclamam do descaso de buracos que há anos está atormentando os moradores. Com o número de carros pesados e ônibus que fazem a linha na rua, estão comprometendo as estruturas das casas. Os próprios moradores fazem questão de nos procurar para mostrar e relatar os fatos, como rachaduras nas paredes que comprometem a segurança das famílias. Olha, é visível as rachaduras pelas portas, nas paredes e até o teto das casas estão caindo pedaços. Os moradores temem a qualquer momento terem suas casas ao chão e não tem nenhuma motivação para reformas e benfeitorias. E o Tribuna Online ABC, como sempre, o porta-voz do povo, mostra esse descontentamento dos moradores do Jardim Lisboa. Veja um dos depoimentos. Eu sou uma moradora há 53 anos aqui no Jardim Lisboa e a gente está tendo uns problemas dos asfaltos, dos buracos, e a gente está tendo um prejuízo porque minha casa está rachando, está caindo um pedaço de teto e a gente está sendo prejudicado devido a esses caminhões pesados que estão passando para o loteamento lá em cima. Então a gente queria que o prefeito ou as empresas tomassem providência a respeito disso. É Rua Geraldo Pedro Correia, número 215, Vila Lisboa. Na Rua Benedito da Silva, também no Jardim Lisboa, moradores cansaram de fazer protestos nas redes sociais. Um buraco aberto pela Sama, no meio de uma esquina para duas ruas, desenha um cenário de abandono. O perigo está sendo anunciado. O cuidado está sendo redobrado pelos moradores que pedem para a Prefeitura que venham tomar providências e urgente, pois já ligaram diversas vezes para 156 e até agora nada de solução. E o buraco, que quase há um ano está aberto, se alastra cada vez mais. Nós somos moradores do bairro Lisboa, aqui em Mauá. Existe um buraco feito pela companhia de água aqui de Mauá, só que faz um ano que foi feito esse buraco e não vieram fechar. E a gente está preocupado, porque desce carro, sobe carro e os carros ficam desviando e podem até atropelar uma pessoa. E outra, é o trânsito também, né? O trânsito, porque os carros vão, um desvia para um lado, outro para o outro. Aí o que sobe já também dá de frente com o outro. Então, quando vai subir, tem que parar, porque desce um ali, por causa do buraco a gente tem que sair fora. Na rua Carlota Secon, com a João Carlos Azevedo, no Jardim Maringá, uma abertura proveniente de manutenção de esgoto nunca termina. Já é a segunda vez que o buraco foi aberto. E segundo moradores, eles foram informados que o mesmo será reaberto para uma nova manutenção. O problema é que as empreiteiras não têm um mínimo de respeito com os moradores, pois simplesmente deixam abertos os buracos de qualquer jeito, sem se preocupar com a integridade física das pessoas que passam de carro ou mesmo a pé. A fiscalização dos órgãos públicos também não estão supervisionando as obras, pois é inadmissível deixar de qualquer jeito as ruas sem as devidas sinalizações. Agradecemos o seu prestígio em mais esta edição do Tribuna Online ABC. Uma produção do canal MBS. Acompanhe no site as notícias atualizadas e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima edição. Música 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 Música